Não, está um na balcony Um no meio a abrir agora da AW Mais um, AWP à esquerda do meio B clear É muito cedo Eles vêm juntos, eles vêm juntos E aí É isto, não é? É isto É pá, foi engraçado Eles não acertam Que a puta menino Só de perceber como é que ele mata 4 e o outro filho da puta fica a dar AWP Contra um gajo que matou 4 Peguei-lhe uma pistol Foda-se que gajo estúpido Mira banana Vou pegar um e-mail Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se 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 Foda-se